E aí pessoal beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. No vídeo de hoje, vamos fazer um vídeo comparativo para vocês. Você já deve ter conferido no canal, na nossa playlist já finalizada, o Alien vs Predador do Neo Geo, versão de arcade que o Arthur jogamos e finalizamos. Dessa vez eu vou mostrar para vocês, só para um modo de comparação, o Alien vs Predador do Super Nintendo, certo pessoal? Vamos lá, começar para mostrar para vocês algumas diferenças. Primeiro, a história. A história, se querendo ou não, o Alien é sempre o vilão. Mas, dessa vez, como o jogo é apenas para um, tu não tem a opção de escolher os outros personagens. Aqui o Predador já sai com umas opçãozinhas para mostrar o que cada item faz. Tem o disquinho, que é para ele lançar, tem o pauzinho que ele pega e dá porrada, tem aquele itemzinho que deixa invisível. Isso é uma coisa que tu sente falta naquele jogo de Neo Geo, ele não fica invisível. Mas é uma, é temporária, graficamente ele é inferior a versão do Neo Geo. A gente só tem um personagem, querendo ou não, do Neo Geo, tinha quatro ou cinco personagens para escolher entre Aliens e Humanos. Se eu não me engano, é entre Predadores e Humanos, eu não me engano, tinha dois Predadores. Tinha mais armas, né, tipo pistolas. Os Neo Geo, geralmente, em versão a jogos homônimos, né, o Capitão Comando, entre outros, que existem para outros consoles, eles são mais violentos. E a jogabilidade é mais divertida, vamos dizer, além da, sempre tem a opção de dois, dois personagens. Não deixa de ser divertido, né, mas eu prefiro sempre jogos que tem a opção de jogar para dois. A gente, a opção de ataque também não tem, não temos muitos, temos a rasteira aqui nos, nos L's. L1, é, a LOR, né, tanto faz aqui. Um bate e um pula, para não ter um especial, um troço assim, mais diferente. Mas, é um joguinho que vale a pena vocês dar uma conferidinha também, vocês que tem o Super Nintendo. Já dá para passar umas faseszinhas e bater na cara dos Aliens. Vamos tentar passar as primeiras fases aqui. Pelo menos, vamos ver até onde a gente conseguir. Ah, já perdeu a vida. Esse aqui é uma versão que já tem algumas opções em português. Vamos reparar que até em comparação, vamos supor, aos jogos do mesmo estilo, tipo, Final Fight, que é jogo de bater em rua, ele tem gráficos, se não muito desenvolvidos, porque é um personagenzinho do Predador. É só um bonequinho colorido, um Alizinho até que é bacana. Ele tem, é que o Ali é um personagenzinho bacana. Apesar de ser meio estático, vamos pegar a cabecinha dele. Pegar a cabeça. Esses Alizinhos são duros na queda. Ah, agora vai até a minha aqui. Em breve, esse somzinho que vocês estão ouvindo, que é do teclado, vai ser resolvido, tá pessoal? Em breve, breve. Eu tenho, eu comprei da do eBay, vou fazer o unboxing do canal assim que chegar. Agora, é um adaptador dos controleszinhos de Play PS2, Play 2 pra PC. Então, é um adaptador que transforma até dois Joysticks de PS2 ou PS1 pra PC. Então, em breve eu vou resolver esse problema tec-tec que vocês estão ouvindo. Ai, pá, a gente me batei, bicho. A dificuldade, querendo ou não, ele parece ser um pouquinho maior. Claro, no emulador de Dell já a gente tem a vantagem das fichas infinitas. Então, a gente morre, 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 mas não dá nada. Aqui já tem que ser na casca grossíssima, tem que ser na brutalidade. Beleza, esse Ali foi. Opa! Vocês sabem aqui, nem vida cumprida. Tem vários jogos do Steelink, já morreu mais uma vez? Nossa senhora, acho que não vai durar uma fase. Nossa, esses aqui não dão nem o tempo de se levantar, eles estão caindo. Quando vê, ó, eles se apertam de pé, olha. Olha, ele vai ver. Ainda pula. Olha lá. Ah, o que foi? O que tá claro. Olha, não dá um tempinho deitado. Olha aí, vai lá, que pequenininho. Ah, meu Deus, você vai lá. Ah, meu Deus. Esses saltadores aqui tão me acertando. Uma coisa que também não desenvolveram é que todos se chamam o Alien. No game de Dell Gel, a gente tem o Alien isso, o Alien aquilo, tem o Soldier, tem o Golden, tem não sei o que. Cada um tem um nome, dependendo do seu modelo. Do seu design. Não, tudo é Alien. Espejadores também utilizam árvores de fogo, tem o que é especialista em lança, tem e assim vai. É, aqui é o que eu acho que eu vou abrir aqui, pega. Tomando um pau desses Ali aqui. Será que esse aqui já é, tipo, tipo, já é o chefe do estágio? É complicado jogar isso aqui, ainda mais. Trotei o recurso do parceiro. Acho que eu vou morrer numa coisa de fase. Peguei a comida, não é beleza. Não para de vir, bicho. Vou zerar pelo menos essa fase aqui para poder mostrar o comparativo para vocês da próxima fase. Não deixem de conferir a playlist finalizada do Alien Braços do Pedrador. Está bem bacana. Eu e o Arthur jogamos assim, o que pudemos. Os boss, o gráfico, a jogabilidade do Dell Gel é muito boa e muito divertida. Então, eu recomendo para vocês assistirem, primeiramente, né, para dar uma prestigiada no canal. Além de... Ah, droga. Além de vocês também jogarem, busquem esse jogo. Eu procuro não fornecer links para download muito no canal, porque eu apanho bastante nesses negócios de direito. Então, assim, ah, mas é ruim, ah, não, não, não interessa. Dificilmente vocês vão ver link para download aqui no meu canal. Porque eu apanho de música, apanho de vídeo, apanho de fundo dos vídeos. Toda hora, por isso que eu já não publico diretamente os vídeos. Você faça uma programação do mínimo de um dia antes para ver se não vai dar algum guru, algum problema de direitos autorais. Vários reacts que eu tentei gravar, não consegui, mesmo sendo autorizado pela BBTV. Então, assim, ah, é complexo. Eu fiz um... Eu e o Arthur fizemos dois vídeos de react. Tem um youtuber muito legal, apesar de ter dado flag na gente, que é o Cartoon Hooligans. Que ele fez batalha pokémon, vocês não teriam visto. Batalha pokémon, só que era assim, ó, Batman contra o Superman e tiro do Homem de Ferro contra o Homem-Aranha. Ó, passamos na primeira fase, mas tomei flag. Certo, pessoal? Essa aqui era uma palestra para mostrar para vocês como é a diferença dos jogos. Ó, os aliens foram expulsos das ruas, mas agora o seu ninho subterrâneo deve ser destruído para a cidade ficar limpa. Viu, a gente conseguiu limpar a cidade na primeira fase. Agora a gente tem que ir para o esgoto para matar a geral. Eu só queria apresentar o gamezinho para vocês, as diferenças, certo, pessoal? Se inscrevam no canal, se vocês têm alguma sugestão de algum outro gamezinho que tem o mesmo nome, ou se vocês já viram no canal, por exemplo, um que provavelmente vai aparecer em breve nas comparações de jogo, é o Capitão Comando. Ah, eu tô apanhando, deixa eu só dar uma rasteira nesse bicho. Aí. Morre, bicho. Morre, eu quero morrer. Certo, pessoal? O próximo provavelmente vai ser sobre o Capitão Comando, que tem a versão do Super Nintendo também, e além de outros. Se tem sugestões, manda aqui no canal que eu dou uma conferida. Ah, tô sentindo falta do Arthur, né? É que volta e meia vai ter que... Gameplay carreira solo, porque ele tem que estudar, tem que fazer a terminha, tem que dormir também, coitadinho. Se inscrevam, dê aquela força, muito obrigado pela atenção e até a próxima.